No Tag de Volta galera, temos uma notícia bombástica aí velho, faz um tempo que eu não trago vídeos de notícias, mas dessa vez eu venho trazendo esta que foi uma notícia dada pelo vice-presidente do Grêmio, ontem uma entrevista coletiva após a derrota aí por 2x1 contra o Sport, o que que é essa notícia? Então vocês já viram no título, já viram na thumbnail, o Grêmio está para anunciar um jogador bombástico velho, uma notícia assim que vai ser manchete nos jornais, o vice-presidente Paulo Luz disse ontem que será uma notícia de manchete nacional, ou seja, vai vir um jogador que mano, vai estar o país todo falando sobre essa contratação, não vai ser apenas mais um, mas sim alguém... Que vai ter rebuliço mano, então por isso que temos aí esses 3 jogadores que eu mostrei aí na thumbnail, que é Cavani, Alexandre Pato e Douglas Costa mano, calma, calma que o Douglas Costa a gente colocou ali, porque mano, a gente tinha que colocar um exorbitante, tá ligado? Eu botei o muito exorbitante, o meio termo, tá, um pouquinho próximo do exorbitante que é o Cavani né, mas e o Pato que já tem algumas especulações, até porque ele é gremista, ele já, ele era gremista pelo menos né, quando era criança, então... Então, não só por isso né, mas ele tá aí querendo um clube, o Internacional aí não se acertou com ele, ia querer, ia contratar, não deu muito certo, então o Pato aí é uma das grandes, dos mais fortes que estão falando, mano, minha opinião, minha opinião. Eu acho que ele daria muito certo no Grêmio, vai ter gente aí, não cara, não, o Pato já era ex-jogador, mano, eu acredito, eu acredito fielmente que se o Alexandre Pato vier pro Grêmio vai encaixar perfeitamente no time, velho, vai encaixar, é um jogador aí com muita qualidade, se não ficar se lesionando, vai ser, vai agregar muito pro time do Grêmio, mas temos os outros dois aí, os mais improváveis. Cavani ainda segue sem clubes, sem negociações com grandiosos clubes, já disse que tem o sonho de jogar Libertadores da América, Grêmio tá lá em Libertadores, Grêmio tá precisando aí de um cara como Cavani, é aqui pertinho do Uruguai, onde tem a família dele, mano, cara, só não vê quem não quer, só não vê quem não quer, eu já falei uma vez aqui, não é a primeira vez que se fala em Cavani no Grêmio, então, vamos ver o que pode acontecer. E o Douglas Costa que é o mais improvável, porque ele tá num auge da sua carreira, jogando muita bola, enfim, cara, não sabemos se ele vai acabar chegando aqui no Grêmio, né, mano, apesar que ele vai, um dia ele falou que já vai jogar no Grêmio, ele pretende jogar no Grêmio ainda, né, não se sabe quando, acredito que quando for encerrar a carreira, quando estiver próximo, mas, cara, quem duvida é louco, mano, quem duvida é louco, então, é o mais improvável, é o mais improvável, a gente que tá dando especulações, não tô falando que seja um desses três, mano, isso é minha, minha, minha opinião, é meu, minha conversa aqui com vocês, eu não tô, cara, não tô cravando nada, tá, não, não ficam falando, ah, mas o Marlon tá falando aí, que vai pintar o Cavani no Grêmio, ah, vai ser o pato, mano, não, são boatos, são especulações, tem um outro que também tá falando que é o Léo Gamalho, cara, também pode ser, mas, mano, nada contra o Léo Gamalho, mano, mas, contratação pra, sabe, manchete nacional, acho que não, acho que não seria o Léo Gamalho, não, tá ligado, mas, velho, nunca se sabe, né, nunca se sabe o que que o cara, o que que o vice-presidente do Grêmio quis dizer com a manchete nacional na contratação, né, mas quero saber de vocês, mano, deixa nos comentários também, eu quero muito que vocês comentem o que vocês acham que pode ser, mano, não precisa ser só gremista pra compartilhar e pra comentar esse vídeo, mano, pode ser qualquer tipo de torcedor, cara, a gente quer saber, mano, quer saber, porque como o vice-presidente do clube falou sobre uma contratação de manchete nacional, pode vir um cara alto nível aí, né, cara, mas, também pode não vir, né, então, é bem, é bem, dá bastante medo aí do que que o Grêmio pode tá preparando pra vir aí no time, beleza? Mano, se inscreve no canal pra vocês não perderem os próximos vídeos, eu vou trazer, com certeza, depois que o Grêmio divulgar aí, eu vou trazer pra vocês quem é essa contratação surpresa aí, logo que eu souber, e não se esquece também de me seguir no Instagram, né, Marlon, aqui ó, MarlonNTG, beleza? e também no TagFoot lá no Twitter, mas eu falo mais pelo Instagram lá mesmo, beleza, galera? Então é isso aí, um forte abraço, até o próximo vídeo, falou e fui! E aí